Vambora, menina, que recheia esse bolo, mas eu não precisa de muito licutinho para rechear esse bolo, viu? É uma coisa rápida, ligeira, que ninguém vai sentir dor. Você pega três barrinhas de chocolate, que está custando um rim, realmente está caro. Já lhe digo logo de primeira mão que isso aqui, ó, está custando um rim. Mas vamos lá, né? É por bem das criancinhas, minha gente. A gente abre uma exceção. E aí a gente tira aqui a embalagem e vai deixar 30 segundos no micro-ondas. Coisa pouca. Menina, que recheio? É basiquinho, basiquinho. Se tu quiser comprar o leite condensado também, que está custando dois corações e um rim, você pode comprar e fazer o brigadeiro. Mas eu preferi que doeu menos comprar as barrinhas de chocolate, né? Que também está custando dois rims e um coração. Vamos lá. Pronto, já quebrei tudo. Agora vamos deixar 30 segundinho no micro-ondas. É rapidinho. Coisa pouca. Volta aqui no micro-ondas. Aperta só uma vez, se você não souber o que é 30 segundos, para poder não queimar teu chocolate. Porque se queimar, minha filha, pronto. Aí é que não vai prestar mesmo. Ó, apitou. Enquanto apitou lá, você corta aqui seu creme de leite. Eu pedi a vizinha emprestada, porque o meu tinha acabado e eu sou dessa. Faltou aqui, eu peço lá. Não estou nem aí. Ah, minha filha. Me dá um oi, me dá uma ousadinha. Eu já estou logo pedindo emprestado as coisas. Mas depois eu pago. Pago mesmo. Botei 30 segundos, não fez nem cosca. Vou ter que botar de novo. Agora deu. Botei umas três vezes 30 segundos para dar. Está quente que só. Agora é só jogar o creme de leite. E é isso. Está vendo? A nossa ganache já está pronta para jogar em cima do bolo. É rápido. Ó. Ah, mas aí o prato é pequeno, né? É bem eu. E depois o único segredo é mexer. E a gente sabe, né, como mexer. Mexe bem, mexe bem. E aí já está pronto o nosso ganache. É só jogar por cima do bolo agora. Menina, olha. Bora ser fit, minha irmã. Eu sei que a única hora que eu vou ter um corpo magro é quando eu morrer e ficar só os ossos. É a única hora. A vida é uma só, querida. Amiga, a vida é uma só. Bora viver, bora ser feliz. Eita, coisa boa. Menina, que delícia. Sabe o que eu vou fazer agora? Minha boca está engendada. Eu vou jogar a M&M por cima. Ó. Meus dedos estão limpos, viu? Também, se não tiver. Ele vai comer a gente, né? Ó. M&M por riba. Olha que bonitinho. Olha que mãe dedicada eu sou, né? Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Meu vídeo já está acabando. Olha só, que linda. Coisinha mais linda de mãe. Eu fico feliz, sabe? Tudo que eu faço para a minha família me deixa feliz, gente. É sério. É muito prazeroso, cara. É gostoso. Meus gostoso. Aê. Beijo vocês. Beijos. Fiquem com esse bolo lindo e maravilhoso. Pesado. Aê. Toma. Tchau. Uai. Seu app de vídeos curtos.